Salve, salve galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Galera, é o seguinte galera, eu consegui Eu tô jogando o Dawekney, vocês acreditam? O Undal, vocês acreditam nisso? Cara, mas é o seguinte ó Antes de vocês comentarem aí nos comentários Ah, como é que tu fez, como é que tu fez pra jogar, como é que faz pra baixar e tudo mais Eu vou explicar uma coisa pra vocês Que quem conseguiu, numa maneira, digamos assim, abrasileirada Baixar o jogo, instalar e ter acesso a pré-alpha Conseguiu Quem não conseguiu, quem for tentar, não vai conseguir mais Entendeu? É isso que eu quero deixar claro pra vocês Atualmente, eu sei de três contas aqui no Brasil Que tão jogando a pré-alpha do Undal Beleza? E as três contas Uma é do Estil, que tem um canal no YouTube E a outra é do Lenilson, que é a pessoa que me emprestou a conta dele pra mim poder jogar Ele logou pelo Facebook e ele me emprestou a conta dele no Facebook Então, digamos assim, o grau de confiança do Lenilson na minha pessoa foi totalmente favorável Pra que eu pudesse hoje trazer pra vocês conteúdo sobre o Undal Por isso que eu tô gravando o vídeo, por isso que eu tô logando na conta agora Porque o Lenilson me emprestou a conta Então, eu vou agradecer o Lenilson Aqui nesse vídeo Agradecer muito, muito, muito o Lenilson aqui nesse vídeo Por ele ter me emprestado a conta E pra mim poder jogar, entendeu? Então, assim, ó, pessoal O jogo tá aqui, tá? Cara, eu... Pra gente conseguir... Primeiro eu vou falar como é que foi a questão de como conseguir instalar essa pré-alpha, tá? Tem um canal no YouTube que é o Red Scorpion Que ele é um amigo meu lá da gringa, tá? Que ele ensinou E através do tutorial dele Eu divulguei num grupo que eu tava aí do Ates Que eu divulgava aí nos vídeos do canal Mas o criador do grupo Quis tomar a frente do grupo E eu resolvi sair do grupo Então, se você quiser ter informação sobre o jogo E bater um papo comigo Aí na descrição vai estar o link do grupo do canal Pra você entrar no canal E... E consegui bater um papo com a galera Sobre esse jogo aqui O Da Waking, tá? Eu não vou mais fazer grupo de jogo Vou usar só o grupo do canal Pra divulgar meus vídeos E ensinar o pessoal Nas entrelinhas Como fazer as coisas, tá? E o Lenilson conseguiu Conseguiu Um dia, assim, do nada Ele conseguiu Acessar e ter acesso E ele não contente Foi lá e E conseguiu Ter acesso Na conta Da esposa dele E tá jogando em duas contas, tá? E o outro é o Chil Que tentou E deu certo E também tá jogando, tá? Então essa conta aqui É uma conta emprestada É uma conta emprestada Tá? Vou deixar bem claro Pra vocês Que é uma conta emprestada E a... A... A pré-alpha Vai até amanhã Só até amanhã, tá? O que eu quero mostrar aqui Pra vocês Nesse vídeo É essas mesas aqui, tá? Porque eu acho que Muita gente se pergunta Como é que funciona A questão Do craft Dentro do jogo, tá? Dos itens, tá? Tem muita coisa Pra ser explicado Tem muito tutorial A se fazer Do The Awakening, tá? O jogo tá excelente Os gráficos Tão bons O jogo tá rodando Liso no meu celular É 4GB de RAM Tá? Então A... A... A Garena Em a... A T-Cent Falou Que... Até 3GB de RAM O celular O celular Tiver 3GB de RAM O jogo vai rodar Tá? Então assim Você que tem um celular Com 3GB de RAM Vai conseguir jogar O jogo vai ficar Meio lagado e tal Mas o meu Que é o celular 4GB de RAM Olha como é que tá O jogo, tá? Eu não tô usando VPN Eu tô jogando Normal Eu quero mostrar Pra vocês As mesas, cara Se liga nessa mesa Aqui, ó Ó Aqui é onde a gente Faz armadura No caso Que é a roupa, tá? Ó Os itens Que a gente consegue Fazer são esses, ó Legal, né? Tem bastante coisa aqui Pra fazer É o natural Tá ligado? Sem precisar Comprar skin Tá, pessoal? Os itens Necessários Que a gente vai fazer Pra poder fazer As roupas Opa Errei aqui Peraí Deixa eu mover A bolinha Pra cá Pra cima Ó Tá? Tão vendo? Então tá aqui, ó Essa mesa aqui É onde você vai conseguir Fazer a sua roupa Essa aqui É onde você vai Refinar os itens Tá? Cara Eu tô abrindo Agora A mesa E essa aqui É a única Que eu não tinha Clicado pra ver Tá? Aqui você vai conseguir Refinar os itens Legal, né? Olha só Tá? Ó Aqui é onde você Vai conseguir Reparar suas roupas Suas armas Seus itens Tá? Beleza? Agora Aqui, ó É onde você Vai conseguir fazer A sua comida Entendeu? Olha Essa mesa Que show de bola Essa mesa, mano É o primeiro jogo Que eu vejo Uma mesa assim Não sei Porque eu não joguei O O Life After Então eu não sei Se tem uma mesa assim Mas olha O que dá pra fazer, mano Um veículo Tá ligado? Ó Se liga Dá pra fazer Esse carrão aqui Quer ver? Ó E aqui Reparar o veículo Entendeu? Então Quer dizer que Até Quando você Faz o veículo Você tem que Reparar o veículo Entendeu? Legal, né? Olha essa mesa aqui Que legal, mano Essa aqui É onde você Vai fazer Os itens Da sua casa Entendeu? Olha ali, ó Olha esse item aqui Que legal Dá pra fazer Um vaso sanitário Um sofá Uma máquina de lavar Tudo você faz E aqui É com essa mesa Que você consegue Fazer as outras mesas Ó Entendeu? Consegue fazer Esteira Banheira Cama Cadeira Tá? Então assim, ó Olha aqui, ó Quero mostrar pra você Olha aqui, ó Máquina de lavar, mano O banho, cara A bacia Quer ver, ó Vou entrar aqui Pra vocês verem Que legal, mano Cara, o jogo Que nem o Lenin Estava me falando O jogo Ele tem aqui, ó Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Deixa eu ver se é aqui Deixa eu ver se é aqui Aqui, ó Aqui é o metabolismo Do personagem Então, mano Quando Essa barra aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se é Aqui, ó Essa barra aqui, ó Começar a piscar Quer dizer Que tem alguma coisa Faltando No seu metabolismo Tá ligado Tipo, você tem que fazer Um exercício Tá ligado Deixa eu sair de dentro Da banheira Pra mostrar pra vocês Como é que sai Isso aqui agora Ah, tá É só mover pra frente Ó Quer ver, ó Ó o metabolismo Aqui, ó Aqui, ó Fazer um exercício Urinar, ó Ah, agora tem que esperar Até ele acabar Não, tá Aqui, ó Aqui é dormir, ó Tá vendo Ele deita, dorme Então Certo momento do jogo Ele vai dormir Tá ligado Ele vai ter que dormir Se você não colocar O seu personagem Pra dormir Olha Urinar Ah, não tá com vontade É, quando não tá com vontade Ele não urina, tá O jogo é muito realista, mano Então, assim, ó Quando você tiver Piscando Essa Esse pontinho ali embaixo Tá escrito Survive Tá ligado Quando tiver piscando Quer dizer que tá faltando Alguma coisa pra você fazer Ah, que nem ele falou Enquanto você tiver Com vontade de ir no banheiro Você mal consegue caminhar Tá ligado Quando você tiver com fome Você A sua barriga vai ficar roncando O tempo todo E o seu boneco Não vai ter tanta agilidade Quanto Ele teria Se você tivesse com tudo ok Tá ligado Então Isso daqui Que a gente A gente que joga Jogos sobrevivência Gosta bastante, tá Que é a questão do metabolismo Olha aqui A esteira aqui, ó Tá vendo, ó Aqui ele faz O exercício dele, ó Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aí Que do caralho Isso daqui, mano Eu tô muito Muito, muito, muito Muito hypado Com esse jogo E agora que eu consegui Botar a mão nele E jogar um pouquinho Aumentou mais ainda O hype, tá Deixa eu sair da esteira aqui Tá E aqui Aqui o jogo É totalmente intuitivo Tá ligado Você clica aqui, ó Ele já vai selecionar As missões, ó Ó, tá vendo Quer ver, ó Não, peraí Não Teve uma missão aqui Aqui Aqui, ó Ele marcou o pontinho ali, ó Tá vendo A 3 mil e A 3 quilômetros e pouco Tá ligado Será que eu vou tomar dano Se eu cair daqui Vou tentar descer por aqui E essa aqui, galera É o nosso Como é que eles falam no Life After Nosso Camp Esse aqui é o nosso Camp, tá Aqui, ó Se você Fizer amizade com alguém Você pode Por que não Ah, é aqui a porta Ó Se você fizer amizade com alguém Você pode chamar pra morar Do lado da sua casa, tá Entendeu No Camp A área do Camp É essa aqui, ó Acho que ali já tem outro morando ali, ó É, tem outro cara morando lá, ó Tá vendo Ali, ó Olha lá que bonito o balão, cara Que legal Tá E o jogo tem moto, tá Aqui, ó Chamar a moto É assim, ó Que do caralho Aí Os meus comandos do PUBG Mobile, ó Oi, leg Então é o seguinte, ó Entra no grupo do canal, aí Porque lá que eu aviso quando Quando vai ter live Tá Ahn Inscreva no canal Se eu não for, inscreva Ativa o sininho aí E E Hoje eu vou Eu vou terminar de editar o vídeo Postar o vídeo Em seguidinha Em seguidinha Isso aqui parece a casa de alguém, cara Pior que é, mano Olha aqui a casa de alguém, mano Entendeu, ó Os players Espalham as casas deles Tudo Por dentro do jogo, ó Tá vendo Que legal, mano Então eu vou estar fazendo live Na sequência aí, tá Beleza, pessoal Quem gostou do vídeo aí Eu agradeço Por você ter assistido Até o final Espero que vocês Fiquem com Deus, tá Inscreve no canal aí Pra não perder as lives De Dawaken Eu vou fazer live Hoje e amanhã ainda E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Espero que vocês Fiquem com Deus E até mais